Bem-vindo ao Cantinho de Casa! Música de Abertura 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 Pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir aqui até agora. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deslike, paciência. E eu vou deixar aqui no final do vídeo uma super dica aí pra você que gosta de fazer seus adubos de forma orgânica que vai deixar a sua plantinha aí maravilhosa. Então até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!